Marrom é uma cor que tem se destacado muito nessa estação E hoje eu trouxe várias inspirações para o inverno de 2024 com essa cor maravilhosa Marrom é uma cor aconchegante, elegante, sofisticada e que combina perfeitamente com várias composições E hoje eu trouxe várias inspirações para você que quer se inspirar, que quer montar looks neste inverno Olá meus amores, sejam bem-vindas de volta ao canal O meu nome é Cintia Alves e esse é o canal Só Saias Esse é um canal dedicado para mulheres que gostam de usar saias e vestido Então sem mais enrolação, vem comigo O marrom é uma cor que vai ser muito usada neste outono e inverno E eu trouxe nesse vídeo várias cores que podem combinar com o marrom Nós vamos explorar diversas maneiras de incorporar o marrom no seu dia a dia Garantindo estilo e harmonia O marrom é uma escolha clássica e versátil Que pode adicionar uma dose de elegância e sofisticação aos seus looks diários Seja em roupas mais casuais ou peças mais formais A tonalidade marrom oferece inúmeras possibilidades de combinação E hoje nós vamos ver como o marrom pode combinar com várias cores do seu guarda-roupa A primeira combinação é uma bordagem monocromática O monocromático está super em alta neste outono e inverno E o marrom no monocromático traz um visual mais coeso Combinar diferentes tons de marrons em uma única produção Cria um look harmonioso e bem moderno A segunda combinação é o marrom e o azul marinho O marrom e o azul marinho casam perfeitamente Trazendo um look bem elegante Muito sofisticado Olha como fica lindo Outra combinação que fica perfeita são as combinações mais neutras como o bege O bege casa perfeitamente com o marrom Dando um toque de elegância e sofisticação Olha como fica linda essa combinação Outra cor que fica linda também, gente Que tá nessa base dos neutros é o preto O preto também combina perfeitamente E dá todo esse charme, todo esse tom de inverno, de outono-inverno pro look Que fica perfeito Outra combinação que fica linda, gente Que eu acho maravilhosa É o verde militar com o marrom O verde militar e o marrom casam perfeitamente no look Deixa o look bem elegante Outra combinação que acompanha aí os neutros Que deixa uma base perfeita pro marrom É o branco O branco proporciona um destaque Uma maneira mais elegante de combinar o seu marrom Outra combinação também que está super em alta Que tá usando muito É o marrom e o cinza Os dois são cores que estão super em alta Nessa estação Então ele tem sido bastante usado Essa combinação do marrom e do cinza Tem sido bastante usado Outra combinação que fica linda São as padronagens Essa brincadeira com as texturas A padronagem com o xadrez Que está super em alta também nessa estação Deixa um toque mais harmonioso Mais elegante pro look Olha como fica lindo, gente E se você chegou até aqui Está gostando desse vídeo Não se esqueça de curtir o vídeo Isso indica que você gosta desse tipo de conteúdo E me ajuda a entender Que devo trazer mais conteúdos como esse E também não se esqueça de se inscrever Pra não perder de vista esse canal Outra combinação que fica linda São os verdes mais intensos Eu mostrei o verde militar Mas aqui eu estou mostrando Que ele combina perfeitamente também Com outros tipos de verde Os verdes mais intensos Mais vibrantes Ficam lindos também com o marrom Outra combinação também que fica linda, gente É o marrom e o roxo O marrom e o roxo também combinam Muito bem juntos Pra quem gosta de ousadia Gosta de cores no look Vai apostar com certeza Nesse tipo de combinação Outra combinação também Que está sendo muito, muito, muito usada É o vermelho e o marrom As duas cores que estão em alta nessa estação O marrom dá um toque todo especial E o vermelho também Dá esse toque especial no look Outra combinação que não pode faltar aqui, gente É a estampa de oncinha A estampa de oncinha fica muito elegante com o marrom E por ter cores semelhantes Traz sofisticação, elegância ao look E deixa essa combinação muito harmoniosa Outra combinação também que vocês podem apostar É o jeans e o marrom O jeans também está super em alta Um look mais casual Mas aí traz o marrom Que traz esse charme Essa elegância Essa harmonia pro look Outra combinação também que fica linda, gente É o laranja e o marrom O laranja e o marrom Deixa um look mais alegre Mais ensolarado Deixa um look bem bonito Eu acho que essa combinação fica perfeita Outra combinação também que fica linda É o marrom e o azul O marrom e o azul também casam perfeitamente Os dois ficam lindos juntos Olha pra vocês verem como fica lindo Independente de qual tonalidade de azul Fica lindo com o marrom Outra combinação também que está sendo muito usada Neste outono e inverno É o marrom com esses tons de vinho Esses vermelhos mais escuros Mais fechados Ficam lindos também com o marrom Vejam como fica muito harmônico Outra combinação também que fica muito bonita É o rosa e o marrom O rosa e o marrom casam perfeitamente Seja qual rosa for Ele fica lindíssimo Quando combinado com o marrom Gente, olha como fica lindo Outra combinação que fica lindíssima com o marrom Gente, que casa muito bem É o amarelo e o marrom O amarelo e o marrom Traz esse look mais ensolarado Mais alegre também E fica perfeito E se você quer ver mais inspirações Fique até o final Que no final do vídeo Eu deixei várias inspirações lindas Com a cor marrom E aí meus amores Me contem aqui nos comentários Se vocês gostaram das inspirações O marrom é uma cor muito elegante Sofisticada e que combina Com várias composições Sem contar que nos deixa bem elegantes Nesse inverno, não é mesmo? Eu sou suspeita Eu amo o marrom Eu acho uma cor bem eclética Bem fácil de combinar Então eu tenho no meu guarda-roupa Amo, amo, amo E aí meus amores Me contem aqui nos comentários Se vocês gostam de marrom Se vocês têm o guarda-roupa de vocês Ou se desejam adquirir Pro guarda-roupa de vocês E antes que vocês se esqueçam Já curte o vídeo Já deixa o seu like aí Já se inscreva no canal Se você chegou aqui pela primeira vez E não se esqueça de ativar o sininho Pra não perder nenhum dos vídeos Aqui do canal E não se esqueça de compartilhar Com aquela amiga Que também ama usar saias e vestidos E é isso meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Um beijão E até a próxima 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 E até a próxima